Música Vede que ninguém dê mal por mal a nenhum homem, mas seguir o que é bom, tanto uns para com os outros, como para com todos os homens. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Nós estamos, queridos, diante daquele texto ou daquele tema que nós já propomos aqui. O tema geral desse trecho do capítulo 5 é deveres de uma igreja bem edificada. Nós já vimos deveres da igreja para com o seu pastor, e agora estamos vendo os deveres da igreja uns para com os outros. Nesse dever da igreja uns para com os outros, nós já vimos, desde o versículo 12, nós já vimos, no versículo 12, né? O 12 foi para com os seus pastores. E o 13. E também no 14 nós vimos que a igreja, uns para com os outros, devem admoestar os desordeiros, consolar os de pequena alma ou de pouco ânimo, sustentar os fracos na fé, e ser paciente para com todos os homens. Se for o verso 14. Quatro coisas que a igreja deve uns para com os outros. Nós fizemos cinco pregações nesse versículo 14. E hoje vamos fazer a do versículo 15, que ainda é um dever da igreja uns para com os outros, que é o dever de não retribuir o mal, de não pagar o mal que você recebe das pessoas. Isso toda igreja tem que fazer uns com os outros. Então no grego, o apóstolo Paulo, ele diz assim, vede que nenhum, nenhum no caso aqui, seria nenhum de vós, tá? Mal em lugar de mal, dê a qualquer um. Mas sempre o que é bom, perseguir também para, esse para aqui é para dentro, para dentro de uns aos outros. E também para dentro de todos. É claro que é estranho se você só trazer a tradução sem colocar da forma que a gente fala aqui no nosso país, no português. Então, é muito estranho se você traduzir palavra por palavra, vede que nenhum mal em lugar de mal, dê a qualquer um, mas sempre o que é bom, perseguir também para dentro de uns aos outros, também para dentro de todos. Não é estranho? A gente quase não entende. Mas assim, você pode colocar as palavras com seu devido significado. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Neste dever da igreja uns para com os outros, ele ensina, ele exige que não haja retribuição do mal, mesmo que tenhamos recebido o mal. Ora, se nós devemos proceder com relação a não revidar o mal que nós temos recebido, quanto mais será exigido de nós que não façamos o mal para os irmãos. Se eu não devo nem retribuir o mal que eu recebi, quanto mais fazer o mal, sem que ninguém tenha me feito nada. Mas, infelizmente, o que temos visto hoje são pessoas que, além de provocarem o mal ao irmão, ele ainda exige que o irmão lhe pague com o bem. Ele não aceita que ninguém lhe faça o mal, mas ele vive fazendo o mal com os outros. Isso, para os crentes de verdade, é o cúmulo da provação. Mas, lembrando no verso anterior que nós já falamos, eis aqui uma forma de longanimidade, uma forma de paciência a qual Deus exige de cada um de nós. Não foi sobre isso que falamos semana passada? Que devemos exercer longanimidade? Agora aqui está um momento pelo qual você deve exercer a sua paciência. quando alguém te fizer o mal. E quando alguém te fizer o mal, você não retribuirá da mesma maneira. Eis uma maneira de Deus provar a sua paciência. O apóstolo Paulo, ele começa com o verbo ver. Ele diz assim, vede. Na nossa Bíblia está vede. Pelo menos na minha tradução, e de fato no grego ele usa o verbo ver. Vede, que ninguém, nenhum. E esse verbo, quando está no imperativo, vede, vede, voz, né? Segundo a pessoa do plural, no modo imperativo, ele diz assim, vede significa sinal de alerta. No Novo Testamento, quando diz assim, vede, significa cuidado, atenção, vigiai. Às vezes essa palavra vede significa até mesmo vigiai. Significa acautelai-vos, apercebei-vos. Paulo está chamando não só para ver com os olhos, mas também para vermos com a nossa mente. Esse cuidado é necessário. E é cristão que você veja com os olhos espirituais. Que você se acautele. Uma vez que a nossa natureza é caída em Adão, ela instantaneamente cede para retaliação, para vingança. Então nós devemos realmente vigiar. Caso contrário, se você não vigiar, quando você se aperceber, você já terá devolvido na mesma moeda. Não é assim? Pastor, quando eu vi, eu já respondi, eu já falei na mesma altura. Quando eu vi, mas a Bíblia está mandando você ver mesmo. Vede. Porém, vê antes. Vê antes de você responder. A questão é que, nós primeiro respondemos e depois vemos. A Bíblia vai, vede, vede, ou seja, cuide. Esteja atento, vigiei e acautele-se. Não só com os olhos físicos, mas com os olhos da mente. Então o mandamento do apóstolo é, para que nenhum de nós, sequer um de nós, cristãos, dê a outrem o mal no lugar do mal recebido. Nenhum crente está autorizado a retribuir o mal que obteve do seu próximo. Nós estamos falando disso nas terças aqui, né? Incrível que combinou aqui, na terça-feira, Jesus Cristo, no Sermão do Monte, Ele fala estas coisas, que nós, quando formos afrontados, devemos dar a outra face. Quando formos tirados do nosso direito, da túnica, devemos também dar a capa. E Jesus disse que, quando formos obrigados a caminhar uma milha, devemos ir duas. Este é o dever do cristão. Por que Jesus faz uma exigência tão impressionante como esta? E talvez até difícil de nós realizarmos como esta? Por quê? Porque Jesus Cristo quer que, de fato, nós crucifiquemos o nosso eu. Ele quer que nós crucifiquemos a nossa carne. A princípio é difícil. Thaís falou ontem aqui no testemunho dela. A princípio é difícil. Mas depois que você começa a acostumar, também recebi testemunho de outra irmã aqui, depois do culto ontem, acerca da mesma coisa. Mas já com uma característica diferente, de que já pela palavra está sendo trabalhada, de modo que, diante da situação que exigia retaliação, ela se acalmou. Nem mesmo ao coração veio a vontade. Olha só. Quando vem a vontade, você não pode ceder. Porque quanto mais você cede a sua vontade de retaliação, nunca você vai crescer. As próximas vezes que acontecer, você vai retaliar de novo. Agora, se você engolir o marimbondo, por mais que ele ferrou e você todo por dentro, na próxima vez já não vai ser mais o marimbondo. Não é, Marlon? No dia que a gente tomava Coca... Tomava Coca-Cola, né? Antigamente o Marlon pagava Coca para mim. Aí a gente tomando Coca-Cola lá, rapaz, né? Tal. Na hora que eu coloquei aquela... O refrigerante na boca, uma coisa... Na hora que eu mandei para fora o marimbondo. Falei, mas como? No copo não estava. Dentro da lata? Não tem condição. A outra vez, tomando Coca-Cola com o Marlon... Ei, Marlon, você pagava Coca para nós. Coloca gelo e tal. Estava muito quente e tal. Colocou gelo. Na hora que eu fui beber assim, o gelo estourou na minha cara. Falei, Marlon, não dá para tomar Coca com você. Uma vez é marimbondo, outra hora o gelo explode, né? Então, nós, irmãos, temos que ter em nós essa questão. Eu vou engolir o primeiro marimbondo. Ele vai me ferroar. Eu vou ficar com vontade. Mas depois, eu vou ver que eu venci a velha natureza. E isso não vai se repetir. E quando a provação voltar a acontecer, eu já estou diferente para tratar com ela. Eu já não estou mais apavorado, nervoso, precipitado. Não. Eu estou sob o controle do Espírito Santo. Olha que maravilha. Então, nenhum crente está autorizado a retribuir o mal que obteve do seu próximo. Agora, no grego existe duas palavras para mal. Uma é cacós. A outra é poneros. Cacós se refere ao mal do cotidiano, o mal do dia a dia. E o poneros se refere ao mal personalizado. Veja a diferença. Pessoas más, ponerosas, elas fazem o mal. Cacós. Entenderam a diferença? Ponerosas é alguém. Alguém mal. E o cacós é o mal que acontece. É a circunstância. Os homens chamam de mal moral. Outros chamam de mal natural. Por exemplo, as catástrofes, essas coisas. Doenças. Isso são os males do dia a dia. E Jesus, quando falando no Sermão do Monte, acerca do mal e do dia, Ele diz assim, basta a cada dia o quê? O seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. Tem crentes que vivem ansiosos porque eles querem vencer o mal do ano inteiro. Eu vejo muito isso, sabe quando? Nos fins de ano. Oração de, como é que fala? Culto da virada. Eu não sei onde é que o povo aprendeu isso. Virada. Culto da virada. Virada no futebol é quando o time está perdendo e vira o jogo. Ele faz mais gols. Virada em alguns estados do Brasil é mexido. Comida. Você faz o mexido, né? E ali chama virada. Mas os crentes tiveram esse negócio de culto da virada. No culto da virada, gente, que assim é chamado, eles fazem promessas para Deus. Senhor, esse ano. E Deus já faz assim, ó. Não, 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 não. Porque ano passado você falou isso. Não, não, não. Se o cara é crente desde criança igual eu, você vem falando isso desde que você era criança. Não, não vou, não vou, não vou nessa conversa. Deus tampa os ouvidos. Porque as pessoas, elas acham que vão vencer o mal do ano inteiro. Jesus falou, não, basta o dia. O seu próprio mal. Você venceu o mal de hoje? Você não venceu nem o mal de hoje, meu irmão. Você está querendo prometer que vai vencer o mal do resto do ano? Do resto da sua vida? Faça um propósito com você mesmo e Deus. Com Deus em primeiro lugar. E faça um propósito de vencer o mal de hoje. E quando o fim dar o dia e você tiver obtido vitória sobre o mal daquele dia, dobra o joelho à noite e agradeça o Senhor. Durma em paz. E no outro dia, amanhece e ora e fala, Senhor, me ajude a vencer o mal de hoje de novo. É assim. O crente batalha uma vez por dia. Tem crente que está lendo a Bíblia, né? Hoje eu estou para falar mal de crente, né? Ele vai ler a Bíblia assim, aí ele fala assim, é, o pastor falou para a gente ler a Bíblia todinha no ano, você lê três capítulos por dia e no fim de semana lê cinco, né? Você completa a Bíblia em um ano. Beleza. Vou fazer o seguinte, hoje que eu estou de folga, vou ler logo dez, vinte capítulos, porque amanhã e depois e depois eu já não leio. Imagina você comendo vinte pratos de comida, para você ficar vinte dias sem comer. É isso que você vai fazer? Se bem que tem uns aqui que comem vinte pratos hoje e vinte amanhã, né? Mas eu digo, irmão, ninguém acumula comida no seu estômago, para ficar dias e dias em jejum. Mas com a Bíblia eles querem fazer isso. Vou ler logo aqui uns vinte capítulos, para ficar a semana inteira sem ler. O que adianta? O que adianta isso? Basta o dia, o seu próprio mal. Vença o mal daquele dia. Depois de tê-lo vencido, então sim, você pode agradecer a Deus pela vitória. Jesus falou em Mateus 5,39, não resistam ao perverso, ou seja, ao poneroso, o homem mau. E Paulo disse no texto de Romanos 12,17, não retribuam o mal pelo mal. Agora eu vou dizer aos irmãos, as espécies de males que os homens fazem, contra os seus semelhantes. Primeiro, males da língua mentirosa. Essa mentira, é um mal da língua. A língua, diz Tiago, ela é um pequeno membro, está colocada no nosso corpo, mas ela é capaz de levar o corpo inteiro para o inferno. Assim como uma pequena fagulha, é capaz de incendiar um grande bosque. Assim também, uma pequena língua, ela é capaz de incendiar o corpo do sujeito no inferno. Já contei a história de uma irmã, muitos anos atrás, quando eu era criança, ela falou para o meu pai, meu pai era o pastor, ela dizia assim, pastor Gildo, mentia é tão bom, eu gosto de uma mentira. Ela falou desse jeito. E a outra que, era do outro tipo aqui, calúnia, difamação, a pessoa maledicente, porque também são pecados da língua, mentira, calúnia, maledicência, difamação. Ela disse para o pastor, na hora de batizar, pastor, batiza minha língua separada. Batizou ela primeiro, ela falou, agora quer que batiza minha língua. Aí o pastor falou, faz sim, ah. Ela fez mesmo, ele toma, dentro da água, jogou a cara dela dentro da água, pronto. Não é que a mulher converteu? Glória a Deus, nunca mais falou mal de ninguém, acho que a língua dela ficou lá dentro do batistério. Queridos, existe o mal da língua mentirosa, a Bíblia fala que Deus odeia, tanto é, que uma pessoa que pratica a mentira, a Bíblia diz que ficará de fora. Ela não entrará na cidade. Calúnia, difamação, que é quando você fala o mal sobre outra pessoa. Maledicência, quando você mente sobre outra pessoa, é calúnia, difamação, injúria. Agora, quando você fala mal de uma pessoa, com a intenção de ser mal contra ela, mesmo que seja verdade, chama-se maledicência. Ou seja, falar mal, né? Dicência vem de dizer. Maledicência é dizer mal. Males da inveja. A inveja também é um mal contra a pessoa. A emboscada. Tem pessoas que armam a emboscada contra outros. Agressões verbais e físicas. São males que as pessoas praticam contra outros. Males da humilhação pública. Quando alguém quer humilhar alguém publicamente, Então, na presença daquela pessoa, diante de uma grande multidão, fala para humilhar aquela pessoa. Eu já vi pastores fazendo isto. Pastores fazendo isto. Nós já tratamos de como chamar a atenção dos indisciplinados. Lá no versículo 14. Já falamos disso. Como é que deve ser feito. Mas, infelizmente, existem pessoas que humilham publicamente o seu irmão. O pecado ou o mal da traição, do desprezo. Pessoas que desprezam. Pessoas que irritam. O mal da irritação. Irritar o outro. Provocar o outro. É. O assédio. Seja de que forma for. Pressionar a pessoa. Isto é assédio. Qualquer tipo de pressão que você oferece. É um mal que você submete o seu semelhante. Da facção. A facção. São grupinhos que se formam na igreja. E chegam a prejudicar a unidade da igreja. Eu já me vi em ocasiões. Em que a igreja era tão dividida. Mas tão dividida. Que de um lado do banco sentavam as pessoas. Que diziam eu sou de Pedro. E do outro lado as que diziam eu sou de Paulo. Você acredita nisso? Eu já vi. Nem entre os irmãos eles não tinham comunhão. Porque um defendia Pedro. O outro defendia Paulo. Estou falando figuradamente aqui. Lógico que. Falando de uma pessoa defendia um pastor. E a outra defendia um presbítero. Que era da mesma igreja. É isso que eu estou dizendo. Que horrível essa situação. Imagina na hora da ceia. Tinha que servir uma ceia do lado de cá. E outra ceia do lado de lá. Que se cruzasse da guerra. Isso chama-se facção. O mal também de jogar pessoas contra outras. Jogar pessoas contra outras. É o que eu estava dizendo aqui uma vez para os irmãos. E eu repito. Muitas vezes. A igreja olha para uma pessoa. A igreja que eu falo. Todos os irmãos. Olham para uma pessoa de um jeito. Mas chega um desse. Maledicente. E fala para aquela pessoa. Você já viu fulano? Como que ele é metido? Por exemplo. Ele é orgulhoso. Aquele irmão estava olhando para o irmão humilde a vida inteira. Mas o outro foi falar que ele era orgulhoso. Agora toda vez que ele olha para o irmão. Ele vê. Ele vê isso. Ele acha que o irmão é realmente orgulhoso. Porque o outro falou. Isso é o que? Isso é jogar pessoas contra outras. Semear contendas. Provérbio 6 diz que. Deus. Seis pecados. Ele aborrece. Mas o sétimo. A alma dele abomina. E o sétimo é este. Pessoas que semeiam contenda entre os irmãos. Existe também. O pecado de obras de macumbaria. Obras malignas. Pessoas que fazem isso contra outros. Eu quero dizer aos irmãos o seguinte. Muitas pessoas já me perguntaram. Pastor, macumba pega em crente? E eu digo para os irmãos. Primeiro eu quero saber o que você acha que é crente. Eu quero saber isso. Porque tem gente que vive de qualquer jeito e se fala crente. Ele se diz crente. Nesse caso pega. Agora. Se crente é uma pessoa justificada por Cristo Jesus. Pela fé. Por meio da fé. Regenerada. É uma pessoa que busca santificação. Que anda nos preceitos da palavra do Senhor. Não tem como pegar. Não tem. Os irmãos sabem que até a minha família teve herança do candomblé. Eu já falei isso aqui algumas vezes. E os candomblesistas, hoje assim chamados. Na Bahia a gente fala candombleseiro. Hoje é zistas. Os candomblesistas eles falam que não fazem nada, nenhum mal para ninguém. Nenhuma obra má para ninguém. Mas vai alguém fazer uma obra de macumbaria contra um crente de verdade. E você vai ver eles próprios respondendo. Os espíritos que baixam neles lá. Eles dizem o seguinte. Não venha me pedir para fazer nada contra essa pessoa. Eles mesmos falam isso. Porque não pode nenhum tipo de ação diabólica do candomblé, da macumba, da umbanda. Seja lá do que for. Do voodoo. Nada disso pega num crente de verdade. Nada. Nada disso pega num crente de verdade. Nada. Eu vou agora explicar aos irmãos porquê. Veja você uma coisa. Eu não estou dizendo que Deus... Presta atenção. Eu não estou dizendo que Deus não permite que os demônios atinjam você com alguma doença ou com algum problema ou com alguma situação ruim. Seja na área financeira, do casamento, da saúde. Não interessa. Deus permite sim. Deus permite sim que muitas vezes sejamos afligidos por demônios. Por espíritos malignos. Sim. Deus permite. Não é isso que eu estou afirmando. Quando eu disse aquela questão das obras de macumbaria. O que eu estou dizendo é que... Por meio de uma obra de macumba, você não será atingido nunca. É isso que eu estou dizendo. Deus diretamente, por meio de um demônio, por meio de um espírito mau, ele pode permitir que esse espírito faça alguma coisa contra você para te testar, para te provar, para que você exerça algum tipo de crescimento espiritual diante de Deus. Mas por meio de uma obra de macumbaria, nunca você será atingido. Nunca. Por quê? Porque, então, se Deus permitisse dessa forma, ele estaria mostrando para os servos de Satanás que nós somos sujeitos a essas obras malignas e que eles poderiam investir. Olha, fulano é crente, eu vou até cobrar mais caro, porque eles cobram caro para fazer uma obra de macumbaria. Muito caro. Porém, quando é crente, eles não querem nem aceitar, porque sabem que não funciona. Agora, se funcionasse, eles cobrariam mais caro para fazer contra um crente. Agora, Deus está mostrando que ninguém, por meio de nenhum servo de Satanás, como o próprio diabo chama eles lá dentro, cavalo do diabo, eles falam, meu cavalo, vem aqui. Uma vez que eu fui comprar acarajé lá em, na Bahia, para mostrar para minha esposa como é que era o acarajé, eu não achei nenhum, nenhum lugar que não fosse consagrado ao diabo. Todos os que eu ia eram consagrados ao diabo. Eu falei para ela, é amor, nós vamos ter que comer um acarajé de Satanás mesmo. Não tem outro? Aí, ela chamou o ajudante dela, bem assim, vem aqui meu cavalo, bem assim. E eu já peguei, já orei ali, né, já desconsagrei tudo aquele negócio. Eles ficaram tremendo lá, eu falei para a Joana, eu falei assim, pôr a mão aqui, cai tudo, até a barraca. Cai tudo. Vamos embora. Ela comeu e não gostou. Porque ali é consagrado ao diabo, ele que dá o sabor, ele que atrai os turistas. E se aquela mãe de santo não colocar o primeiro acarajé para ele, ela não vende um. Ela não vende um. Ele impede que ela venda. Minha avó fez isso muitas vezes. Quando não dava o primeiro para o inimigo, ela não vendia ele aí e voltava com o acarajé. Agora, oferece o primeiro para ver. Vende todos. Aí a Joana falou, não gostei não. Eu falei, mãe, eu expulsei aquilo que dava gosto. Agora, amanhã nós vamos em outra barraca que a mulher não seja. Vamos tentar achar. Aí, em vez da praia, nós fomos para o centro da cidade. E lá, né, passando pelas ruas e quando cheguei ali, eu não senti a presença de Satanás. Falei, essa mulher aqui não é mãe de santo. E ela estava vestida igual, né. Eu falei para ela, ela não é mãe de santo não, né. Aí ela, como você sabe. Falei, eu não senti a presença do maligno aqui. Ela falou, graças a Deus. Mas eu visto assim para que os clientes comprem. Porque se eu vestir normal, eles não compram. Eu falei, mas a senhora não tem demônio aqui nenhum. Faz dois acarajés gordão para nós. E fez e estava uma delícia, irmão. A Joana apaixonou, agora todo lugar que ela vai é acarajé. Entendeu? Então, assim, claro, preguei para aquela mulher, descobri que ela estava afastada da igreja. Falei do evangelho para que ela voltasse. Essas coisas, né, que a gente aproveita. Mas, dizendo isso para os irmãos, porque existe também esse mal que é feito contra as pessoas. Perseguição. Tem pessoas que perseguem outras. Desrespeito. Tem pessoas que praticam mal com o outro, desrespeitando. Em submissão. Qualquer autoridade que Deus colocou sobre sua vida, você é obrigado a submeter. Seja no trabalho que é o patrão. Na igreja que é o pastor. Em casa, que são os pais em relação aos filhos. E em relação a marido e mulher, é o marido. Seja na sociedade com os juízes e outras autoridades que Deus constituiu. Na escola, os professores. Temos que respeitar. Insubmissos provocam mal contra o outro. Males de tortura física, psicológica. Males da chantagem. Existem crentes chantageadores. Males de ameaça. Existem crentes que ameaçam. Ouvi dizer de uma igreja batista em São Paulo que a mulher, ela resolveu chantagear a igreja. E falou assim, meu marido é advogado. E vocês, se vocês não fizerem isto ou aquilo. Não sei se era um cargo, alguma coisa que ela queria na igreja. Meu marido vai colocar vocês na justiça para pegar todos os dízimos que eu dei aqui, todos esses anos. E fiquei sabendo de um caso que colocou. E a justiça, como vocês sabem, ela é contra o cristianismo, anticristã. Vai lá e dá causa ganho para a pessoa, para a pessoa sair com muito dinheiro da igreja. É ameaça. É o mal do cativeiro. Tem pessoas que cativam outros, não só no sentido de sequestrar e colocarem o cativeiro. Mas existe o sequestro psicológico e o cativeiro psicológico. Que deixa aquela pessoa no cativeiro. Que a vida inteira ela fica escrava daquela pessoa. Existe também o mal da provocação. O mal do desdém. Já viu pessoas que desdémam de outras? Humilham outras, se acham superiores. O mal da discriminação. Da acepção. Do descaso. Da ridicularização. Do escândalo público contra alguém. Já viu crentes gritentos? Só fica berrando, gritando. O zizinho fala assim, se isso for crente, eu não quero chegar perto da igreja dele. O mal da exclusão e por aí vai. Há males de tantas categorias e espécies que torna-se nojento buscar detalhes na mente humana que é cheia do esterco do diabo. Talvez você se encaixou em algum desses exemplos que eu falei. A pergunta é, de que forma você se encaixou? Sendo a vítima ou fazendo isso com alguém? Ou pior, você fazendo isso com alguém e se passando por vítima? Hã? Se você faz alguma dessas coisas com alguém, você, crente, precisa ser corrigido imediatamente sob o risco de ser considerado um não cristão. Sabe-se lá os motivos por que pessoas fazem coisas como estas? Vou dizer um deles. E talvez o mais provável. Muitas pessoas querem autoafirmação, como foi dito no início pelo presbítero Ezra. Elas querem se autoafirmar e só conseguem isso, pelo menos em suas mentes perversas, pisoteando alguém. Uma pessoa que não consegue ter convicção própria dela em Deus, ela fica buscando essa autoafirmação na sociedade. E busca isso perante todos os lugares onde ela está. No trabalho, na igreja, na escola, na casa, na família. Ela quer a autoafirmação. Irmãos, o cristão jamais, ele deve fazer isso. Não só diz o apóstolo Paulo, você não deve fazer isso com ninguém. Como também, você é tão resolvido na sua identidade cristã, que você não se vinga daqueles que fazem isso contra você. Jesus não humilhava ninguém. Jesus não humilhava ninguém. Mas quando alguém humilhava Jesus, ele também não fazia. Ele não retaliava. É óbvio que quando você está defendendo a verdade do Evangelho, as pessoas vão se sentir elas mesmas afrontadas. Claro que vão. É tanto que os pregadores estão mudando o discurso do Evangelho atualmente. Porque antigamente, quando você pregava o Evangelho, você mostrava a Bíblia. Hoje em dia as pessoas estão perguntando assim, que autoridade essa Bíblia tem sobre nós? Elas estão dizendo o quê? Deus não é o nosso juiz. Deus não é o nosso dominador. Deus não é o nosso soberano. Quando você rejeita a palavra de Deus, você rejeita Deus da palavra. Você precisa entender que é por meio da palavra de Deus que Ele governa todas as coisas. Porque foi por meio dela que Ele esclareceu a sua vontade. E a vontade de Deus, lembre-se do que eu falei aqui naquela ocasião. A vontade de Deus não é opinião. Para você dizer assim, ah, isso aqui eu vou fazer, aquilo lá eu não vou, não. A palavra de Deus é mandamento. Você não tem escolha. Você tem que obedecer. E a desobediência em relação a palavra de Deus gera juízo. Ah, por que que Deus tem gente que fala? Deus é um tirano. Alguém diz. Deus é um tirano. Ele é um déspota. Ele é um ditador. A palavra da moda, né? Ele é um ditador. Aí eu respondo com uma pergunta simples. E daí? Essa é a minha resposta. Alguém diz para mim, o Deus que você prega é um tirano ditador. Eu respondo, e daí? Que diferença isso faz? Ah, porque ele é mal, porque não sei. Não. Prove o mal. Prove que Deus faz o mal. Ah, porque Deus mata, Deus não sei o que. Esse Deus que você prega, joga no inferno. Pera aí. Punir o pecado. No pecador. É mal ou é justo? Mal é você deixar o pecador solto. Imagina um assassino estuprador aí que a justiça não prende. Isso é bom ou mal? É mal. Agora prenda esse cara e pergunte para ele se foi bom. Ele vai dizer, foi mal. O juiz foi mal comigo. Mas a sociedade vai bater palma para o juiz dizer isso mesmo. Deixa ele mofar na cadeia. Porque isso é bom para a sociedade. Está vendo? Depende. Quem vai achar o que é mal, quem vai achar o que é bom. Tem um monte de gente que acha. A questão é, o juiz fez justiça? Deus fará justiça. Diz a palavra do Senhor. Ele é o juiz de toda a terra, ele fará justiça. Quando Deus jogar os pecadores no inferno, eles vão achar ruim. E daí? A questão é, os que Deus salvou vão achar o quê? Bom. Porque a terra será purificada da maldade dos homens. E habitará nela, 2 Pedro 3.13, habitará nela somente a justiça. Pronto, isso é bom. O negócio é que a gente fica tentando justificar Deus. A gente fica tentando explicar as coisas que Deus faz. Gente, eu que sou crente, você que é crente, a Bíblia chama a gente de barro, que Deus pegou e fez um vaso do jeito que Ele queria e você não tem o direito de perguntar por que Ele fez assim. Imagina um ímpio, se ele tem o direito de perguntar alguma coisa. Um ímpio vem discutir comigo a respeito de Deus e das obras de Deus, do ser de Deus e das coisas que Deus faz. E eu perguntei para ele, você conhece Deus? Claro que conheço, eu leio a Bíblia, eu estudei teologia. Não é isso que é conhecer. A Bíblia fala que conhecer é ter relação íntima com Deus. Você tem? Não, eu nem gosto desse Deus. Então você não tem o direito de falar absolutamente nada. Você não conhece Deus. Você vai falar do que você conhece. Quando você fala do que você não conhece, você fala besteira. E é isso que o ímpio fala o tempo todo. Quando ele fala sobre Deus. Besteira. Por que eu tenho que ouvir? Ele não quer me ouvir, que eu conheço Deus. Ele não quer me ouvir, por que eu tenho que ouvir Ele que Ele não conhece? Você que conhece a Deus, você que vive com Deus, que tem experiência com Deus. O ímpio não quer te ouvir, por que você é obrigado a ouvir o ímpio que não vive com Deus? Que não tem experiência com Deus. É por isso que nos debates ou nessas questões eu falo diretamente com a pessoa. Eu falo, silêncio e me ouça. Sobre isso, silêncio e me ouça. Se eu quero aprender alguma coisa acerca do que você sabe, eu vou me calar e você vai me ensinar. Agora, sobre isso aqui eu sei e você não sabe. Então, silêncio e me ouça. Foi o que eu disse para os testemunhos de Jeová, que desafortunadamente foram lá em casa. Eles ficam tentando falar e você vai falando e ele fala por cima, porque lá eles são ensinados. Não deixa ninguém falar. Aí quando ele veio com essa conversa, eu, silêncio. Você está na minha casa e segundo, você não entende nada de Deus. Então, fica em silêncio que eu vou te falar sobre Deus. Aí ficou em silêncio, mas andando para lá e para cá, mexendo no celular para ver se o celular tocava. Já contei essa história aqui, né? Então, irmãos, o cristão nunca deve fazer o mal contra uma pessoa. Quanto mais ele devolver. Se ele não deve nem devolver o mal, quanto mais ele deve fazer. Então, o nosso senhor Pedro disse assim, em 1 Pedro 2, versículo 3. Pois ele, Jesus, quando ultrajado, não revidava com o traje. E quando maltratado, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga retamente. Veja você, toda vez que você é provocado pelo mal que alguém lhe faz, a primeira reação que você tem é de se defender. Agora eu te pergunto, você se defende com maestria? Você se defende com justiça? Você se defende realmente com honestidade? Ou você simplesmente quer rebater e retaliar aquilo que a pessoa está falando a seu respeito? Mas Cristo se entregava ao que julga retamente. E é exatamente isso que é requerido de nós como cristãos. Mas o apóstolo Paulo não para aí. E eu vou encerrar a pregação com esse outro lado da moeda. Da moeda. A primeira parte da moeda é, se alguém te fez o mal, não faça. Agora o outro lado da moeda é o quê? Você não só não deve retribuir o mal com o mal, mas ao contrário, você tem um mandamento positivo agora. Ou seja, faça o bem para com aquele que te fez o mal. Não é só assim, ai, eu não fiz nada daquilo que a pessoa tinha feito contra mim, eu não devolvi. Mas você fez o bem? Também não. Então está incompleto. Existe algo a mais que o creme. Tem gente que fala, pastor, não estou conseguindo nem a sua primeira. Eu não estou conseguindo nem deixar de dar a mesma moeda. Quanto mais, além de não dar a mesma moeda, ainda ter que fazer o bem. Não, você está de brincadeira. É isso que eu falei, irmão. Deus nos deu a graça dele, mas tem hora que ele dá umas gracinhas. Deus também tem hora que faz umas gracinhas com a gente, com toda a autorização de Deus aqui para falar dessa forma. A vida cristã, Paulo diz assim, antes, em vez de você fazer o mal, no versículo diz assim, siga o que é bom. Só que no texto grego é persiga. Persiga o que é bom. A vida cristã é uma perseguição ao bem. O cristão tem que perseguir o bem. O que acontece com você ao seu redor é irrelevante para tirar você desse propósito de perseguir o bem. Pastor, eu tento perseguir o bem, mas quando as pessoas me impedem e acontece alguma coisa, é irrelevante. Não importa o que aconteça ao seu redor. Seu dever é perseguir o bem. Seu dever é esse. Lembra o exemplo que eu dei do motorista? Você está dirigindo e tem aquele abençoado na sua frente, que parece que a roda é quadrada, ele não sai do lugar. E você fica atrás ali e o sinal já fechou de novo. Aí você quer, acho que eu vou ajudar. Uma vez eu falei para a Joana, acho que eu vou ajudar esse cara, vou encostar o carro no fundo dele, vou acelerar, quem sabe ele anda mais. Não, você é do alto, ele é daqui de baixo. Você nasceu do alto, ele não. Você nasceu de novo. Você tem o Espírito de Deus sobre você. Então, queridos, Paulo está dizendo que você não só não deve retribuir o mal, mas você deve perseguir o bem para entregar àquela pessoa. O que está acontecendo com você é irrelevante, isso não interessa. Você vai perseguir o bem independentemente de como você tem sido tratado pelas pessoas. A palavra grega para perseguir é dioko, significa perseguir agressivamente, como um caçador perseguindo uma captura, um prêmio. Esse termo é usado positivamente, perseguir seriamente e também negativamente, zelosamente perseguir, caçar. Em cada caso, dioko significa perseguir com pressa, ir após, desejando sinceramente alcançar e apreender. Não é só seguir o que é bom, irmãos, mas perseguir mesmo, visto que como já dissemos, a nossa natureza humana deseja só o mal. Se deixarmos a nossa natureza à vontade, ela vai seguir sem esforço algum em rumo do mal. Por isso é que quanto à nova natureza, o esforço sempre é em dobro, já reparou isso? Quando você está com fome, fazer um pratão de comida é simples, mas quando você precisa orar, não é tão simples. Não é tão simples você entrar no quarto e passar duas horas de joelho orando, não é simples, não é. Até o prato que você estava fazendo atrapalha. Ou seja, tudo que é relativo à velha natureza é fácil, mas tudo que é relativo às obrigações da nova natureza é difícil. É complicado, você vai ter que se esforçar em dobro, você vai sentir sua velha criatura te puxando para o mal. E não tem aquela história de um diabinho aqui e um anjinho aqui, como o povo desenha, não. Isso não é diabo e nem anjo, isso é você e você. É você em Adão ou você em Cristo? Você em Adão diz, não, retribui o mal, faz assim mesmo, porque essa pessoa, você em Cristo vai dizer. Você quase não ouve a voz de você em Cristo. Você diz, o que mesmo? Você falou? O que? Eu não entendi. Aí o de Adão grita, retribui o mal, retribui o mal. Aí você quer ouvir a voz de você em Cristo, você não ouve direito. Mas quando você está em oração, lendo a Bíblia, congregando, adorando o Senhor, testemunhando, fiel, servindo a Deus, alimentando a sua nova criatura com os meios de graça, você escuta ela falar. Fala, não, entrega, entrega para Deus. Entrega quem? Ela? Olha, eu vou colocar essa pessoa na mão de Deus, para que Deus arrebente com ela, para que Deus faça isso e aquilo, aquilo e o outro. Não! Olha o texto de Pedro, primeiro de Pedro, que o apóstolo falou, 2,23, ele diz que Jesus não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Jesus não entregava o outro, Jesus entregava a ele mesmo. Veja bem, Jesus estava certo, o outro estava errado e Jesus não entregava o outro, ele entregava a si mesmo, a Deus. Eu já li esse versículo tantas vezes, mas a vez que eu reparei esse entregava-se, eu falei, ué, mas esse entregava-se refere ao próprio Jesus. Jesus não entregava a pessoa para Deus, ele entregava a ele mesmo. Fala, mas o que isso quer dizer? Então, descobri, que quando você está em uma situação, e que você vai orar a Deus sobre aquela situação, em vez de entregar aquela pessoa para Deus, você entrega você mesmo para Deus, você passa a ver aquela situação com os olhos de Deus, e você descobre o que é que Deus quer com você, a respeito daquela situação, e não com o outro. E a melhor coisa para um crente, é ele ver através das lentes de Deus. É maravilhoso. No início vai dar muita guerra, porque a nova natureza, ela fica um pouco sufocada, e a velha mandona, a velha mandona, não entenda outra coisa, a velha natureza, a velha natureza, ela fica mandona, ela fica bem empoderada, ela quer manifestar as suas unhas, a sua caça. Não dê ouvidos. Você se esforce em dobro, e conduza-se em uma feroz perseguição em direção ao bem. E finalmente, o bem é para quem? Paulo diz, uns para com os outros. Olhe aí no versículo 15. No bem, tanto uns para com os outros, segundo para com todos. E agora? Uns para com os outros é entre os irmãos da igreja. E isso é relativamente fácil. Mas Paulo inclui agora todos, ou seja, os de fora. Essa parte é extremamente difícil para o cristão. Ora, já é difícil eu ter que lidar dessa forma para com o meu irmão em Cristo. Imagine agora para com o ímpio. Será que eu tenho que fazer isso também para com o ímpio? Sim, diz o apóstolo Paulo. O cristão não pertence a este mundo. Nós somos do alto e as coisas de baixo não devem nos atingir. Venha de quem vier. Não importa de quem veio. Não vai lhe atingir. Porque você está no alto. Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Foi lá que Deus te colocou quando Ele te ressuscitou dos mortos espirituais. Então acredito que o exercício de não provocarmos o mal, e nem retribuirmos o mal, que quando recebemos dos outros, entre irmãos, quando isso acontece entre nós, já é um treino que Deus está nos dando para que possamos agir da mesma forma quando acontecer para com os que estão de fora. Isso não significa que devemos exercer os mandamentos dos versos anteriores que nós já vimos antes, que é corrigir o irmão que está indisciplinado, que é você animar os que estão fracos, de alma pequena, sustentar os fracos na fé. Não aniquila isso. Mas você deve entender. Você deve chamar, sim, os seus irmãos faltosos e malignos e admoestá-los. Você deve deixar claro para eles que eles nos fizeram mal. Chama o teu irmão que fez o mal para você, não é dentro da igreja que aconteceu? Chama ele e diz, irmão, você fez o mal contra mim. Que mal foi esse? Ele vai te perguntar. Porque às vezes a pessoa que faz o mal, às vezes nem ela mesma percebe que cometeu o mal contra você. Mas você sentiu? Sentiu? Chama ele. Chama ela. Não fica distanciando para que esfrie este relacionamento cristão, a fraternidade, essa irmandade que deve existir entre nós. Não deixe esfriar. Chame e diga, irmão, você fez o mal contra mim. E a pessoa vai dizer, mas o que foi que eu fiz? E eu vou dizer, você falou mal de baiano. Eu sou baiano. Ora, eu não falei mal, irmão, eu estava brincando. Ah, então me perdoa, perdoa, acabou. Está vendo? Você não retribuiu o mal com o mal, mas você também não afastou-se do irmão. Mas você foi em direção a ele procurar para quê? Para fazer o bem. E o bem foi o quê? Foi o perdão. O bem foi a reconciliação. O bem foi que vocês voltaram a viver como irmãos. E agora o Senhor está tratando você para que você proceda assim também para com os ímpios. Inclusive, seu trabalho na escola, com pessoas que te perseguem lá fora. Outra coisa, não guarde ressentimento. Não é que você tenha só que devolver o bem a quem lhe faz o mal. Veja a progressão da coisa. Te fizeram o mal. Primeiro, não devolva o mal. Segundo, faça o bem. Persiga o bem entregue para essa pessoa. Terceiro, não guarde ressentimento nenhum. Não guarde. Porque tem gente, irmão, que é tão maligno que ele faz o bem para o outro, para vingar do outro. Você já viu isso? Pessoas fazem o bem para o outro, para se vingar do outro. E depois contam para os outros, falando, ó, fez o mal para mim, mas eu fui lá e fiz o bem. Viu como é? Foi o bem que você fez? Irmãos, você usou o bem como uma vingança. Tanto é que você está inchado, inchado, orgulhoso, porque fez o bem. Quem fez esse bem foi a velha natureza. Mas foi um bem social. Porque diante de Deus, tudo que a velha natureza faz é pecado. Então até o bem que você fez foi pecado diante de Deus. Você tem que fazer com a nova natureza. A nova natureza, ela devolve o bem no lugar do mal e ela se humilha. Ela não se gloria disso. Ela diz assim, eu fiz menos que Cristo ainda. Porque Cristo não só devolveu o bem, como Cristo foi lá morrer pelo pecador. Eu não morri pelo irmão ainda. Então eu não fiz igual ao Cristo. Eu tenho que ficar quieto. Eu tenho que me humilhar. É isto. Agora tem crente que ainda guarda mágoa no coração. Eles não devolvem o mal por mal. Mas fica com o coração. estragado, fedido, um coração cheio de lixo do mal. O mal que é causado a eles, lhes causa derrota completa. E é por isso que Paulo coloca a questão no aspecto positivo. Não retribua o mal por mal, mas persiga o bem, entregue para aquela pessoa que te fez o mal. E também ao ímpio. Isso protegerá o seu coração de mazelas do rancor. Encerro dizendo, nem sempre uma pessoa, o que uma pessoa considera ter sido feito mal contra ela, quer dizer que seja mesmo. Agora estou falando para quem recebe o mal, tá? Há cristãos que pensam que outro lhe causou o mal quando, por exemplo, o corrigiu sobre um aspecto errado da sua conduta. Isso não é mal. De vez em quando você vê um irmão bicudo, trombinha da anta, né? Esticadinha assim. Por que, irmão? Que você está assim triste? Hoje eu te vejo triste. O irmão me chamou a atenção. Mas você estava errado? Estava errado, irmão, você? Ele dá uma rosnada, mas ele não fala nada. Mas ele estava errado. Mas ficou achando que o irmão fez o mal para ele. Não, irmão. Ao contrário, isso foi bom. Isso foi bom. Isso trouxe crescimento espiritual para a sua vida e maturidade caso você aceite a correção. O que é mal mesmo é se esse irmão visse o teu erro e deixasse para lá. Isso seria mal. Porque nós já vimos, os cristãos, eles precisam ser maduros a fim de serem corrigidos sem se inflamar, sem ter os seus corações cobertos de revolta por causa disto. Eu estou para conhecer crentes que ao serem advertidos por outros, ao invés de ficarem bicudos, agradeçam. Eu quero conhecer esses crentes que foram corrigidos e vieram agradecer. E não é esperar o bom resultado para depois ir agradecer, não é agradecer na hora que ele está com raiva. porque a Bíblia diz em Hebreus 12 e 11 que todos que são corrigidos eles não ficam alegres na hora, mas é nessa hora que eu quero ver ele agradecer. Porque depois ele submete, fica ali uns três dias sem almoçar, ele fica meio chatinho, mas depois que ele vê os frutos da correção, ele volta a comer mais do que antes e depois vai lá te agradecer. Irmão, obrigado por você ter me chamado a atenção, eu cresci na presença, mas no dia você não me agradeceu, rapaz. no dia você não me abraçou, se você tivesse um trem, como diz o mineiro, na mão, você tacava em mim. Mas eu quero ver crentes que agradeçam na hora. Por quê? Porque mesmo que ele esteja triste, ele está reconhecendo que ele estava errado. Ele diz, obrigado, eu estava errado mesmo. Eu sei que dói, é ruim, mas eu quero mudar e eu vou mudar em nome de Jesus. é óbvio que, virando a moeda agora de volta, isso não é uma licença para os caçadores de pecados alheios, né? O pastor falou, agora eu vou ficar procurando o erro na vida dos irmãos para ver quem é que está errado para eu chamar a atenção. Caçador de pecado alheio. A vida dele está cheia de pecado, ele não vê, mas ele caça o pecado dos outros. Então, queridos, nós temos que ser também maduros para corrigir. Eu tenho que ser maduro tanto para receber a correção, mas também tenho que ser maduro para corrigir. Já falamos sobre isso nos versos anteriores. Agora, devemos tanto alertar quanto sermos alertados. Nós devemos tanto chamar a atenção quanto sermos chamados. Devemos tanto corrigir quanto sermos corrigidos. E devemos gostar das duas coisas e fazer as duas coisas com excelência para que tenhamos uma vida protegida do pecado. É o pecado que destrói você, irmão. Não é o problema. Tem gente que fala, ah, os problemas me afastaram de Deus. Eu nunca vi. Nunca vi problema afastar ninguém de Deus. Ao contrário, eu já vi problema aproximar pessoas de Deus. Quando você está com problema, você busca Deus. Agora, pecado, sim, pecado afasta. Então, as pessoas vêm dizer, não, eu estou afastado de Deus aí por causa dos problemas. Não, não. O problema faria você buscar a Deus. Você está afastado de Deus por causa de pecados. E não é para isso que nós somos igreja? Não é isso? Para proteger uns aos outros dos pecados? Então, é isto que significa perseguir o bem uns para com os outros e para com todos. É isto que Paulo quis dizer quando ele falou para você. Vede, preste atenção, vigia, que ninguém deu mal por mal a nenhum. Mas siga, persiga o que é bom tanto uns para com os outros aqui na igreja como também para com todos. Este é o mandamento do Senhor para nós nesta noite. Amém? Não fica triste não, filho. Fica bem feliz. Tá bom? Porque isso colocará maturidade na nossa vida cristã. Vamos orar? Deus nos abençoe. Amém?